Fala turma, boa aqui, aqui é o Menezes do Cantor Chonado. Estou passando aqui pra lembrar vocês que sexta-feira, agora dia 11, estaremos no programa do nosso querido amigo Everton Guedes, da TV Web Metrópole Aracaju. Vocês não podem perder, estaremos lá cantando sucessos, falando um pouquinho dos nossos trabalhos musicais, tá bom? Agora eu sou de vocês, sexta-feira, dia 11 de agosto, às 3 da tarde, na TV Web Metrópole Aracaju. E olhe, fique ligadinhos, que vai ter um sorteio, né, ofertado pela Duda Nail Design, né, de unhas. E aqui o Cantor Chonado, que é o Menezes, né, de um banho de chuva de verniz, né, para os cabelos, né. É dia dos pais, mas quem ganha um presente é a mamãe, tá bom? Confere sexta-feira na TV Web Metrópole Aracaju, no YouTube da TV Metrópole Aracaju, programa Everton Guedes. Aguardo vocês lá. Tchau, tchau. Você tem namorado, moça, o Cantor Chonado. Promoção dia dos pais, mas quem ganha é você, mamãe. Dia 11 de agosto, no programa Everton Guedes, será sorteado um kit de cabelo banho de verniz, para você, mulher, ficar linda. Para participar da promoção, curte, compartilhe e assista o programa do amigo Everton Guedes, da Web TV Metrópole Aracaju, até o dia do sorteio, onde o Cantor Chonado, Kel Menezes, o fará ao vivo nos estúdios da Web TV Metrópole Aracaju. Promoção parceria paga por Duda Nail Design de Unhas e do Cantor Chonado, Kel Menezes. Não percam e boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.